Aqui em Pernambuco, segunda-feira, a greve dos motoristas de ônibus deve alterar a rotina de muita gente, né? De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, apenas 30% da frota devem circular. Gente, isso significa que cerca de 2.500 ônibus, mais ou menos, não devem atender a população. Gilca mora no Curado, zona oeste do Recife, e estuda na Boa Vista, que fica na área central. Para fazer o deslocamento por dia, ela utiliza quatro ônibus. E ainda não sabe como pretende fazer quando a greve dos rodoviários começar, programada para a próxima segunda-feira. Eu estou pensando como é que eu vou fazer, porque realmente já é deficiente, né? Porque já tem uma qualidade péssima, né? E os ônibus, principalmente na área que eu moro, o Curado, demora demais, entendeu? E a gente faz integração, e a integração que foi pior ainda. Terrível, terrível. Eu não sei como é que eu vou fazer. Outros usuários do transporte público ainda não se programaram para a greve, mas aprovaram a iniciativa da categoria. O motorista trabalha muito e ganha pouco dinheiro, viu? E o senhor sabe como é que vai fazer na próxima segunda-feira? Não, ainda não. Vou esperar quando a minha chefe ligar para mim para dizer qualquer coisa. Eu concordo totalmente, porque os motoristas vêm sofrendo há muito tempo. Eu digo isso porque também é experiência própria, entendeu? Eles vêm sofrendo, recebem opressão. Tem muitos problemas com as pessoas mal que andam, que jogam pedra, que querem agredir. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, no Recife e região metropolitana, haverá circulação de apenas 30% da frota. Isso significa que, em média, 2.225 veículos de 10 empresas diferentes não sairão às ruas a partir da próxima semana. A partir do próximo dia 12, do domingo para a segunda, a categoria estará entrando em greve. Vamos seguir a cartilha da lei de greve, certo? Porém, é importante dizer que tomamos conhecimento, a partir dos veículos de comunicação, de uma nota do órgão gestor do Grande Recife falando que tem que rodar 70% da frota. Eu não sei nem se hoje roda 70% da frota, quanto mais num dia de greve. Isso é a primeira coisa. E segundo, dizer que o órgão gestor não tem diligência para determinar este percentual como se fosse justiça. Eles podem cobrar isso das empresas, do sindicato não. A greve vai ser deflagrada após a categoria rejeitar a proposta ofertada pela Urbana PE, que é o sindicato das empresas de transportes de passageiros no estado de Pernambuco. A entidade ofereceu um aumento salarial de 0,5% acima da inflação, mas o sindicato dos rodoviários pediu 5%. Em relação ao Vale Alimentação, a categoria hoje recebe R$ 367,50 e iria passar a receber, caso aceitasse a proposta, R$ 400. Eles também pedem aumento da gratificação para o motorista que exerce a função de cobrador, além da implementação de um plano de saúde. A gente está falando de uma relação tripartite, que envolve empresários, trabalhadores e governo do estado que gerencia o transporte público aqui. Mais uma vez eu falo, não é apenas repassar subsídio para as empresas, também é garantir que parte desse subsídio valorize os profissionais que estão todos os dias nos ônibus, estão todos os dias aqui garantindo que o transporte público funcione e esses trabalhadores precisam de valorização. É, gente, em nota, a Urbana PE informou que desde o início de julho tratou com o sindicato dos rodoviários sobre as negociações coletivas da categoria e manteve aberto o diálogo durante todo o processo, apresentando propostas e sempre buscando entendimento com os representantes da categoria. A nota diz ainda que a Urbana PE assegura que vai se empenhar para manter a oferta do transporte público por ônibus e diminuir os prejuízos para a população e para a economia local. Olha, tomara, porque a gente sabe o sufoco que já é em dias em que não há greve. Agora, você imagina num dia em que tem greve de motoristas de ônibus. Então, que Deus nos abençoe na segunda-feira, né? E para os passageiros do metrô, atenção, hein? O funcionamento da linha Sul entre as estações em Biribeira e Antônio Falcão vai encerrar mais cedo. Hoje, só vai operar até às 10 horas por conta de uma manutenção. De acordo com a ACBTU, depois das 10 horas da noite desta sexta-feira, não haverá mais transporte entre essas linhas. Mas amanhã, a operação da linha Sul vai voltar ao normal, encerrando às 11 horas da noite. Atenção do metrô, depois da linha Sul vai voltar ao normal, encerrando às 11 horas da noite.